Olá, meus amigos que assistem aqui os vídeos Chico Museu, novamente aqui com a Lindalva para falar aqui de dois, na verdade é um recibo que a dona Ângela de Minas Gerais depositou R$100 na sua conta, viu Lindalva? Ela depositou no dia 23 de agosto e só para corrigir aqui, naquelas primeiras doações, o seu José de Jaú, São Paulo, ele depositou R$500, lembrando que foi as primeiras doações que você até recebeu, só que no vídeo eu falei só o José, ficou assim meio vago, então só para corrigir aqui, o seu José de Jaú, São Paulo, depositou na sua conta R$500, que você já usou há muitos dias, e o mais tudo bem? Tudo bem. E aí estou vendo que a senhora está com uma cara de sono, alguma coisa do tipo? Ah, cansar sim, estou cansada, porque a luta está um pouco grande. A luta pesada, né? Apesar só para uma pessoa, o negócio é um pouco complicado. E aí no entanto que esse vídeo aqui para mostrar, é para falar desse recibo aqui e corrigir o nome aqui do seu José de Jaú e mostrar o mandamento da sua casa, que aí você pegou R$6.500 que entrou de doações, comprou o material e já começou a casa. Comecei. E aí como é que foi? Você foi na loja? Eu fui na loja, dei a entrada de R$3.300 para comprar o resto do ar, ainda não, só no material até. Sei, comprou o material. E passelei outro em R$200, R$10 para extração de R$200. No entanto você ficou devendo R$2.000 na loja, porque você empreitou o serviço por R$2.000? R$2.200. Sei, aí no entanto o pedreiro não, não quis que, não é que não quis, ele não, não podia parcelar porque ele precisa muito. Porque ele precisa também, aí passelei, deixei só o material para ficar para nós aos poucos, né? No entanto você gastou R$6.000, foi R$6.000 quanto mês? R$5.600. R$5.600 de material e aí você parcelou R$2.000, no entanto sua casa está por R$7.000 e R$7.500. Não, você disse que é R$5.600? É, R$6.600 a minha casa. Então está por R$7.600, mais R$2.300 do pedreiro, um valor mais ou menos de R$10.000 toda a sua casa. E o maestro tudo bem? Tudo bem, só que a gente gasta um pouco e está fazendo uns poucos. Pois é, você me dizia antes aqui, sem gravar, que você pensou que ia gastar menos, mas aí... Era, porque a gente se engana, né? Porque a gente vai examinar um preço, eu não sabia também do preço do material, nem de nada. Você não tinha ideia? Não tinha ideia, porque o material é um pouquinho... Ah, mas a gente só entra meio de cá, eu entrei meio de cá, porque eu estava precisando mesmo. Sei. Na minha casa não estava dando certo mais, estava muito ruim. Sei, sim, lembro, sim. Pois vamos lá mostrar? Eu gostei de uma casa aqui emprestada, aqui da uma vizinha. Não, ela é mais dentro do meu menino, é minha comadis. Ah, você é a sua comadis. Ela me arrumou a casa até fazer a mim, porque o terno era muito pequeno. Sei. Tem até aqui ainda cimento isso aqui? Tem cimento, ainda está faltando chegar o resto do material, também foi me dar promissório para ficar pagando. Sei. Porque ele não me deu ainda também. Sei. E aí a sua mãe parece que ficou meio triste que você... Ficou, a mãe ficou triste, está com medo, deu passar necessidade, que eu estou derrindo material, meio que você vai passar necessidade, está dando dois mil de material ainda. Sei. Vai passar necessidade, não sei o que, mas a gente não vai fazendo aos poucos, ninguém pode fazer. Ela está meio triste por isso, porque... Tá, ela ficou triste, porque eu estava com medo, né, de acontecer as mesmas coisas de novo comigo, aí eu e a sua mãe, mas é assim mesmo. Eu estou preocupada, só que eu não adianto me preocupar muito, porque... Fica pior. No entanto, que todas as doações estão na casa, que já já a gente vai mostrar aqui no vídeo. Isso que é o mais importante. Ok. Fiquei preocupada se ia dormir direito também, mas assim, um quilo. A menina estava me falando assim, ah, tu está ficando fina demais. Tu te preocupa demais com as coisas, mas como é que a gente não se preocupa? Sei. Você quer a sua casa coberta? É. Você quer resolver esse problema da sua casa, e aí... E como fazer? Se não tem dinheiro? E o que tinha, já gastou? É, foi. Todo mês na casa mesmo, está ali o material, as coisas, fazendo. E deu o valor do dinheiro para ele, está faltando o restante, mas é pouco, 300 reais do menino. Do pedreiro. Do pedreiro. Certo. Pois vamos mostrar lá, Lidava. Agora. Vamos lá. É, que seja o Larraque Pú. Olha só, chegando aqui na casa nova da Lidava, que já está bem encaminhada. E aí, aqui, lembrando que é por cima da casa antiga, né? É. Eu pensei que você ia fazer... Não, porque o terreno é muito pequeno, aí não estava para fazer. Ah, entendi. Portanto, vamos entrar aqui na sua casa. Aqui seria, aqui é a sala. Não, aqui eu vou mudar, vou deixar mesmo para cá, porque o caminho mais... Ah, a frente vai ser lá. É, que lá meio que fica mais... No entanto, nós estamos aqui no... Na cozinha. Na cozinha. Nós estamos chegando pelos fundos da casa. É. Porque na verdade, a sua casa tem duas frentes. Essa frente aqui e essa frente aqui. Aí você preferiu... Está lá meio que é mais... Não sei como é que é. Então, seria a cozinha aqui, seria o quarto. Então, o pedreiro mexendo ali. Os pedreiros, né? Ah, João. Ah, vai ter um balcãozinho aqui, vai? É, pode separar. Ser a sala aqui. No entanto, está bem encaminhado e aí... Você comprou a telha? Comprei. Ah, telha? É por isso que eu dei esse valor. Ah, telha está lá. Ah, certo. E a madeira? Madeira tem que mandar tirar ainda também. Ah, você vai usar madeira redonda que é mais barato? Não, o menino tira por... Acho que é 200 reais que ele tira madeira mesmo. Se a gente quer outro espaço para essa associação, aí o companheiro acho que eu posso tirar madeira cerrada. Ah, sim, porque você, através da associação de moradores, vocês podem estar tirando no mato, paga suardeada para a pessoa. Ah, pois pronto, já é uma boa ajuda. É o que a gente falou aqui, se você tiver... Como vai ser coberta de telha e já tem a madeira, então janela, porta já é outra... É, é outra. Ou seja, o que eu quero dizer, o mais importante é pelo menos cobrir a sua casa, que aí já lhe tira daquele sufoco, do medo do fogo. E aí seria o quê? Três quartos. É, três quartos. Um quarto aqui... Não, é um quarto aqui, né? É assim. Que a gente está chegando pelo fundo. Aqui é o quarto, um quarto e outro quarto lá. E aqui é a cozinha e uma sala. E onde você está aqui é a... Outra sala de chegada. Outra sala que é a sala de chegada. É. Entendi. Tem várias janelas aí, que é janela aí, né? É. Aí qual é a metragemã, você sabe? A largura? Não, só a metragemã. Qual é a largura aqui, meu cara, amigo? Diga aí qual é a largura da janela aqui. Essa janela está a pega. Seis. Seis por quanto? Seis por nove. Ah, nove por seis. Entendi. É, pois maravilha, viu, lindão? Você focou o seu projeto na casa, aqui está. E tem bastante material ainda aqui, que é os tijolos. Mostra mais aqui. Agora sim, a frente seria aqui. É. E o pessoal acharam assim, né? A maioria que eu fiz, não gastei em besteira. Comprei o material todo, paguei a metade, deixei o outro parcelado e achou, está achando muito bom o serviço que eu estou fazendo. Ah, sim. As pessoas estão achando vantagem que você... Porque muita gente pensou que eu tinha gastado em besteira, né? Ah, porque você passou um dia sem comprar nada? Né? Entendi. Eu ainda rindo um pouco, mas só que a gente vai fazer o que pode, né? Vai dar certo, é. No entanto, aqui é um tamanho muito bom, bem construído, bem feito. É, porque eu vi os três e quatro, cada minha menina que eu sempre, ela queria o quarto para ela, mas eu... Bem dividida, quem foi que fez a planta? Foi você mesmo? Não, foi ele o menino, o padre do meu menino. Bem dividido, ou seja, é como eu disse aqui no vídeo, o mais importante é pelo menos você cobrir ela. Você ter o seu teto. Só hoje que está pegando o negócio da água aí hoje, porque o menino botava uma água para mim, não veio. O rapaz, eu falei, conto, eu venho no Raquim, você pega água lá do outro lado, num barreiro e não tem água. Ah, você paga para trazer água na carroça? Na carroça, para pagar, para trazer. Foi a pedra, foi a areia, tudo foi pago. Sei, como é que é? Gastei um bocado mesmo, sei. Não, mas você está preocupado quando você fala que gastou, mas está aqui, a gente vê. Entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, porque... Fui lá, passei, lê, dividi, dou tanta, ele fez para mim. Sei, graças a Deus, Lindalvi, agradecer muito. Pois é, e as pessoas que me ajudaram, todas que me ajudaram, muita gente, agradeço todo dia, todas, quando eu me dei, eu peço a Deus, que Deus ilumine a vida deles, que eles, ou seja, as pessoas que me ajudaram, que eu não conheci, eu agradeço todos eles mesmo. Exatamente, e aí você dizia que... Eu só estou um pouco preocupada, porque minha mãe se preocupa muito, ela está com medo, né? Ela disse, minha filha, como é que tu vai pagar esse material? Eu disse, mas a gente vai... Sei. Porque é um valorzinho um pouco, né? Porque ela fica preocupada, porque ela é depreensiva também. Aí você, você impelitou porque... Foi. Você não teria condição de dar almoço todo dia para os pedreiros, então impelitar é tudo por conta deles? É, é. E aí você está tomando remédio, como é que é para ansiedade? Estou tomando remédio, que a menina passou uma caixa de remédio para mim dormir, que eu estava perdendo muito peso. Mas sua preocupação maior o quê? É, porque eu fiquei derrindo, a gente fica derrindo, não é bom, né? Além do andamento da casa, toda essa emoção... É, a gente fica derrindo uma coisa, derrindo aí, negócio. Que é dois mil e pouco. É. Sei. Mas não se preocupe que tudo vai dar certo, mulher. Mas você deu aqui um avanço aqui de dois anos, três anos. É, graças a Deus. Está lindo. Meio que eu me andava. Exatamente. Graças a Deus. Agradecemos, né, lindalvão? É. E dizer para a semana não se preocupar, não, porque aqui você vai fazer um esforço de pagar os dois mil reais, mas você fica com a casa para o resto da vida. Não é a casa de palha que daqui a dois anos tem que... É que aí não estava mesmo investindo mais, não. Você já ia. Exatamente. A surquilha aqui, tudo com o pé já... Não, não. A gente chama pé comido, né? Não, não. É verdade. Está arrumando um somado ali, irmã. É. No entanto, aqui foi um simples vídeo para mostrar aqui para as pessoas que doou e que não doou para a lindalva que a casa dela aqui logo mais está coberta. Já está praticamente com a madeira garantida, que vai tirar aqui na terra da associação. Não tem preocupação agora, mas agora é só a janela, porque a janela é muita janela. Não você viu. Seis, são... Não é certo. São o quê? Três, cinco janelas. Né? É. Não. É. Quatro, duas, três. É, mas aquilo que a gente está falando aqui no vídeo, sabe, lindalva? O mais importante também é essa parte da madeira e cobrir. É, a madeira, o menino, eu vou ver se eu consigo pagar. Já um pouco que eu tinha lá na conta, eu já quero pagar o rapaz da madeira. Sei. Porque foi o que a mulher falou que vai colocar agora no dia 10 para mim, que ela já passou no WhatsApp para mim, que ela vai colocar. Sei que o meu nome dela. Eu não me lembro o nome dela. Por falar no WhatsApp, você está tendo muita dificuldade de responder o WhatsApp por falta de sinal. É, não tenho sinal. Você tem que sair para longe para ter o sinal. É, tem que sair para o local e não tem sinal. Pois é, agora eu lhe aconselhar que é bom você de vez em quando ir lá, porque sempre alguém deixou a mensagem, alguém quer saber uma informação, então você vai lá para atualizar as informações, está certo? Lindalva, pois, muito obrigado. Parabéns, você está de parabéns. Você está de parabéns de pegar R$ 6.700 e aqui está, claro, está devendo R$ 2.000 e tirou R$ 2.000 para pagar a impeleta, mas aqui está, tem todo o material aqui, areia, barro, tijolo. Só para chegar o resto ainda, porque ele veio, pode deixar onde não veio. Mas por quanto lado o dono? É, ele mesmo veio deixar o homem lá. Sei, por quanto lá da loja mesmo, né? É, aí essa semana a gente vai deixar o resto de matéria lá para passar o período do festejo e a gente vai deixar a terra, que é o tempo que eu vou ter caminhado o teto também. Tá certo. Pois, muito obrigado por assistir o vídeo e até mais. Até mais? É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.